Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como colocar rolamento no ventilador Arno Silêncio Esforço Pequeno Esse aqui é o modelo dele, vou mostrar para vocês Esse é o VE 2250.11 O modelo dele é o TS30 Vamos colocar mais antes três dicas importantes Primeiro manter os parafusos originais Tanto do mancal dianteiro como do mancal traseiro Para evitar de você perder tempo Também o parafuso da caixinha de oscilação Que são difíceis de ser encontrado E outra dica legal também é observar a rosca sem fim Aonde pega a caixinha de oscilação Repara que eles são um pouco diferentes Esse aqui tem uma espessura Esse aqui é a mesma espessura Porém um pouco mais curto Esse é um pouco mais curtinho E esse aqui já é totalmente diferente A rosca Ok? Se você olhar Você vai ver que é bem diferente Está vendo? Então Se você fazer uma substituição De um pelo outro Você vai ter dificuldade Na hora de fazer a adaptação Por isso que é importante sempre Você observar A questão da rosca sem fim Outra dica também fundamental É você procurar o site www.canaleletrolab.com.br Para você ver todas as medidas Observe que é um pouco diferente Esse que nós vamos pôr nesse ventilador Que é o original dele É o rotorzinho aí De 20 Certo? Esse é 20 por 43 Certo? Esse aqui já é um pouco diferente Está vendo? Esse já é 17 por 45 Não vou mostrar todos os detalhes Porque todos os detalhes Eu vou deixar o link Na descrição do vídeo Então vamos lá Para dar Bom, como vocês já sabem pessoal A técnica T2024 Ela é muito fácil E muito simples Eu já pego aqui Já passo o cabo Já passo também O capacitor Aqui Já vou encaixando Dessa maneira aqui É muito rápido Pronto Já está no lugar Já pego aqui O rotorzinho Que já foi projetado Para esse ventilador Já pego aqui O mancal Com os parafusos Que já estavam nele Que já são os parafusos Originais Já coloco aqui Tem que observar aqui A questão dos parafusos São dois do lado direito E um do lado esquerdo Para baixo Para evitar De eu montar errado Já coloco aqui Já prendo E já vou também Te mostrar A numeração Que está aqui Está vendo? Ok? Por que essa numeração? Porque é única Para cada motor De ventilador Certo? E agora Já vou fechando aqui Enquanto eu estou Colocando os parafusos Eu estou pedindo O seu like Certo? Dá uma olhadinha aí Se você Já é inscrito No canal Certo? É muito importante Você se inscrever E tornar-se membro Para ter acesso A algumas ferramentas Aqui do canal Ok? Já estou acabando Aqui de parafusar Já vou adiantar logo Já estou pondo O último parafuso Pronto Pronto Já tiro aqui O sistema de oscilação Que a gente vai colocar Ok? Colocar aqui O sistema de oscilação Lembrando de seguir Aquela dica Que eu falei com vocês E aqui Já vou até fazer um teste Aqui ó Está vendo? É importante Você não colocar A oscilação Colocar Depois Porque pode ser Que trave Tá? E é a única maneira De você descobrir Também Se aquela caixinha Vai servir Ou não Aqui eu já vou Colocando aqui O A caixinha de oscilação Tá? Os três parafusos Já coloco aqui Também De cá Mas esse aqui Já vai a trava Né? Ok? Esse aqui A gente já coloca A travinha Lembrando Que eu tenho um vídeo Pessoal Uma live Especial Só desse ventilador É importante Você assistir Essa live Para você ver Como eu coloquei Esse esrolamento Aqui nesse ventilador Tá? Ok? Então tem uma live Completíssima Onde eu faço tudo Recartilho Eu já faço tudo Tá? Isso pode acontecer Igual aconteceu Lá na live Pode acontecer Imprevisto Na hora da adaptação Certo? Tá aqui Ok? Certinho Certo pessoal? É Não vou ensinar Como fazer o teste Aqui pessoal Porque Mas eu vou fazer O teste aqui Certo? Vamos fazer o teste Aqui eu já coloco A etiqueta E a gente já vai fazer O teste Rapidinho Aqui com vocês Tá? Comum do arme É o vermelho Certo? Então vamos lá Como vocês podem ver Você não escuta Barulho nenhum E tão silencioso Que ele é Certo? Ok? É isso aí Vamos agora Fazer a montagem Certo? Vamos fazer a montagem Você vai acompanhar Aí passo a passo Bom Dando continuidade Primeiro a gente Vai passar esse cabo Aqui dentro Dessa ouring Essa ouring É importante Pois ajuda A balancear O sistema Do ventilador Para evitar De quebra Do cabo Certo? Então É muito importante Você passar Todos esses cabos Aqui Dentro da ouring Tá? Ok? Prontinho Segundo passo Agora nós vamos Passar o cabo Tem dois buracos A gente vai passar Nesse aqui Tá? O cabo aqui Ó A gente coloca aqui Por isso que é importante Você manter Os parafusos originais Tá vendo? Por quê? Para evitar De sumir Na hora Da montagem Do ventilador Que eu já coloco aqui Já vou parafusando Ok? Já tiro a etiqueta Pois não é necessário Mas só foi mesmo Para o teste Certo? Agora Já coloco O sistema Da oscilação Aqui Para colocar O sistema Da oscilação É muito fácil Eu já encaixo Aqui ó E já venho Aqui E aqui Já tá o parafusinho Igual eu falei Com vocês É importante Você já deixar O parafuso Aqui Para evitar De sumir É a dica Que eu dou Para vocês Já coloco Aqui assim Já coloco Aqui E já parafuso E já estou pedindo Like Caso você Se esqueceu Prontinho 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 Ok Agora Já aproveitando Aqui Eu já coloco O capacitor No seu devido lugar Pronto Pronto Já coloco Aqui Já vou Parafusar Ok Ok Bom Aqui Praticamente Já está Bem fácil Agora Nós vamos Montar Na base Do ventilador Certo Ok Bom Para montar Aqui é muito Fácil Nós temos Esse buraco Aqui São dois Um Do cabo De força E esse Mais largo Que é Do armo Do chicote Então a gente Vai pegar Aqui E vai colocar Aqui Dentro Certo Ó Aliás Eu estou Fazendo Coisa Errada Eu só Mostrei Né Mas não Significa Que vocês Vão Colocar Aqui Não Tá Vocês Vão Começar Por aqui Ó Tá vendo Vão Colocar O cabo Aqui Ok Vocês Me desculpa Tá Eu só Ia Mostrar Onde Vocês Iam Encaixar O cabo Ok Encaixei Aqui Já Puxo Ele aqui Embaixo Tá vendo Ó E já Encaixo Aqui Já Fica Encaixado Já Deixo Ele Nessa Posição E Já Vou Encaixar Lá Onde Eu Falei Com Vocês Aqui Ó Ó Vou Até Dar um Brilho Aqui A mais Aqui Ó Prontinho Prontinho Pra ele Já Ficar Nessa Posição Aqui Aqui Eu Já Coloco A Trava Ok Ele Tem Uma Travinha Aqui Ó A Gente Já Vai Colocar Super Fácil Pra Colocar Essa Trava É Só A Gente Colocar Ela Aqui Apertar Com A Chave Tá Pronto Travou Aqui A Ligação Aqui É Muito Fácil Tá Ligação Aqui É Super Fácil O Vermelho Nós Vamos Ligar Junto Com Marrom Aqui Tá Vendo Daqui A Pouco Eu Vou Dar Um Zoom Depois Que Eu Ligar Vermelho Aqui Ok Aqui Já Tá Dizendo Todas As Cores Tá Preto Aqui Azul No Meio E Branco Aqui Ok Vou Dar Um Zoom Aqui A Galera Gosta De Aprender Como Fazer Essa Ligação Vou Dar Um Zoom Aqui Pra Você Vê Tá Vendo Aí Ok Então Já Fazendo Isso A Gente Vai Colocar Essa Base No Lugar E Aqui Vai Um Alerta Que Muita Gente Não Faz Poucas Pessoas Fazem Você Precisa Retirar Aqui Primeiro Tá Pra Ficar Assim Porque Ele Tem Uma Sabiência Aqui Que Ele Traga Tá Então Coloca Aqui Já Encaixa Assim Dessa Maneira Ó E Aqui Já Vai Tragar Só Dar Uma Batidinha Pronto Aqui Eu Já Encaixo Aqui Ok Prontinho A base Do Arna Aqui Já Tá No Lugar E A Gente Já Vai Fazer O Primeiro Teste Pra Ver Se Ele Vai Girar E Já Vai Funcionar Aqui Tá Certo Vamos Lá Vai Aí O Primeiro Teste Do Arna Ok Vamos Lá Ok Ok Então É Isso Aí Ok Então O que Nós Vamos Fazer Agora Nós Vamos Colocar A Caixa Né A Grade Ok Bom Já Seguindo Aqui Minha Dica Que Eu Disse Pra Vocês Pra Deixar Os Parafusos Originais Do Aparelho Nos Seus Devidos Lugares Certo Eu Já Começo Parafusar Ok Já Coloca Aqui Também Ok Certo Vou Mostrar Aqui A numeração Porque Algumas Pessoas Podem Dizer Sim Ele Trocou O Motor Certo Aí A numeração Eu Nem Preciso Disso Mas Ok Vamos Lá Então Aqui Certo Aqui Eu Já Vou Colocar Hélice Tá Pessoal Trocar Hélice Não Tem Segredo Tá É Muito Fácil Todo Mundo Sabe Fazer Aqui Tem Que Ter Essa Porquinha Aqui Ok A Gente Já Coloca Daqui E Já Aperta Um Alicate Universal Certo Pronto Certo Como Vocês Podem Ver Olha Só Como Ficou Super Livre Bom Seguindo Aqui O Tutorial A gente Encaixa A Grade Ok E Antes Da gente Fechar Aqui Tem Um Detalhe Que É O Selo Do Motor Bom Pessoal O Selo É Muito Fácil Eu Pego Uma Fita Tem Que Ser Uma Fita Boa Tá Uma Fita Adesiva Coloca Aqui Assim Ó Certo E Já Coloco Aqui O Nome Da Técnica Né No Caso É T 20 24 Certo Coloca A Data Aqui Certo E Eu Pego Esse Pincel Aqui Que Tá Detalhe Tá Eu Pego O Pincel Vou Mostrar Bem Detalhado Aqui E Faço Um Risco Aqui E Outro Risco Aqui Até O Parafuso Tá Vendo Ó Mostrar Aqui Detalhado Tá Vendo Ok Dessa Forma Eu consigo Saber Se Alguém Mexeu No Motor Ou Não Tá Vendo Coloquei Ali Pronto Agora O que Vou Fazer Vou Acabar De Fechar E A Gente Vai Fazer O Teste Do Ventilador Certo Agora Colocar A capa Mais Uma Vez Vou Mostrar A Numeração Do Motor Muita Gente Ainda Acho Que A Gente Troca O Motor Na Hora De Fazer O Teste Vocês Tem Razão De Fazer Isso Pois Tem Muito Picareta Que Faz Isso E E eu não faço Porque eu nem preciso Porque a minha técnica Funciona E eu não preciso De Piraquetagem De Pra poder ficar trocando Motor de lugar Certo Então eu já falava Quem quiser gostar De um gol Quem quiser um gol Mas eu não preciso De fazer isso não Eu Minha técnica Funciona muito bem Não preciso ficar trocando Motor Na hora Certo Então tá aí Livre Sem barulho Nenhum Ai Vão Tá barulhento Então vamos ver aqui Ó Ó Quem tá escutando Barulho aí Ok Livre Sem barulho Os barulhos Que vocês estão Vindo aí É de moto Passando aqui Na frente Da oficina Tá aí Certo Ok Lembrando Que todas As medidas Desse ventilador Eu vou deixar Na descrição Ou então Você pode Sempre Tá procurando Tá pessoal Tem aí Esse hábito De sempre Tá procurando O site www.canaleletrolab.com.br Então hoje Eu achei necessário Fazer o vídeo Desse ventilador Silêncio Max O pequeno Tá Achei que fosse Necessário Fazer o vídeo dele Completo Pra vocês aí Desde o início Até a montagem Tá certo Então é isso aí Se você gostou Deixa seu like Se inscreva no canal Se torna Membros Pra vocês Terem acesso As ferramentas Que a gente Fabrica aqui No canal E eu vejo vocês No próximo vídeo Valeu galera Tchau 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 Tchau